O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa tarde! Bem-vindos, estudantes do quinto ano, a essa aula de Matemática. Estávamos juntos há pouco em uma aula de Matemática como essa. Vamos dar, então, continuidade na nossa sequência didática do material Aprender Sempre com a aula número 2. Bem-vindos, responsáveis e professores que estão comentando e dizendo boa tarde aqui no chat. Boa tarde, bem-vindos. Vamos juntos, então, para a aula. Vamos conhecer a habilidade do currículo paulista sobre a qual se baseia a aula. Então, a presente aula foi baseada na seguinte habilidade do currículo paulista. O título da aula é Resolver, Multiplicar e Dividir. A disciplina é Matemática, eu sou o professor Joelson Lima, estudante do quinto ano. A habilidade é EF05MA08. Resolver e elaborar situações-problema de multiplicação e divisão com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal é finita, com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Eu vou destacar aqui para vocês. Resolver e elaborar situações-problema, mas com marca-texto, não é? Resolver e elaborar situações-problema de multiplicação e divisão com números naturais e com números racionais. Ah, vai ser isso que farei, vai ser isso que nós vamos fazer juntos. Então, logo mais. E eu também queria destacar esse trecho, utilizando estratégias diversas. Estratégias diversas. Vamos então para a aula, para a atividade? Aula número 2, vamos lá. Natália foi ao supermercado comprar alguns produtos para sua mãe. Chegando lá, encontrou uma placa com o preço de alguns produtos em oferta. Veja, essa placa de ofertas do dia. Ofertas do dia, as ofertas estão aqui. Temos aí duas, o título da tabela, temos aí as duas colunas. Uma coluna de produto, uma coluna de preço. Atenção à coluna de produto. Arroz, 5 quilos. O preço, R$ 15,20. Feijão, 1 quilo. O preço, R$ 8,50. Leite, 1 litro. O preço, R$ 2,80. Sal, 1 quilo. O preço, R$ 1,80. Óleo, 1 litro. Preço, R$ 3,50. Com certeza, você já viu uma tabela de preços como essas. Ao frequentar um supermercado, não é? Ou a uma loja, você deve ter aí já se deparado com uma tabela de ofertas. E é isso que nós vamos analisar e vamos pensar em mais algumas coisas. Vamos lá. Natália precisava comprar 10 quilogramas de arroz e 2 quilogramas de feijão. 2 litros de óleo. Calcule quanto ela vai gastar para comprar. Vamos lá então. Temos aí a quantidade daquilo que ela vai comprar e o que ela vai comprar. O arroz. Lembra quantos quilos? Lembram quantos quilos ela deveria comprar? E então, estudantes? Vamos lá. Estou olhando o chat, pois não? Nossa, já tem respostas aí que rápidos. Vocês lembram que a nossa habilidade apontava para utilizar estratégias diferentes? Que bom, eu fico feliz que vocês já utilizaram a de vocês e vocês já resolveram aí. Mas então, vou pedir para vocês acompanharem a minha estratégia e as estratégias que eu vou utilizar, tá bom? Assim vocês podem confrontar. Que legal saber que vocês já fizeram e estão participando. Vamos então fazer isso juntos? Vamos pensar aqui. O arroz. Quantos quilos de arroz Natália precisava comprar? 10 quilos, não é? Então, eram 5 quilos. Bom, o arroz, ele vem aqui, ó. 5 quilos. 15 e 20. Mas ela precisava comprar o quê? 10 quilos. Vou pegar a caneta preta. Então, 5 quilos mais 5 quilos, não é? Então, vamos colocar aqui. 5 quilos mais 5 quilos, que é o que a gente vai calcular. Ora, mas não é a quantidade de quilos, é o preço. O preço de 5 quilos é 15 reais e 20 centavos, não é mesmo? Então, vamos lá. 15 reais e 20 centavos. Eu posso fazer o quê com esse preço? Para iniciar isso aí. Isso, os professores estão apontando, colocando ali apontamentos dos estudantes. Posso multiplicar por 2. Devo multiplicar por 2. Então, vou aí colocar multiplicado por 2. Então, eu vou multiplicar 15 e 20 por 2. 2 vezes esses 20 centavos aqui, eu vou ter quantos centavos? 40 centavos. Tenho a vírgula. 2 vezes o 15. Tenho, então, qual o valor? 2 vezes 15. 30 reais. 30 reais. Vários professores ali apontaram. Pro Isolete, obrigado. Isso. Outros professores também apontaram os valores aí que os alunos colocaram. Muito bom. Encontrei aqui 30 reais e 40 centavos. Vocês conferem? O meu resultado está parecido com o de vocês. Mas vamos utilizar uma outra estratégia para fazer essa multiplicação? Vamos lá? Eu vou, então, a gente tem aí o preço duplicado, porque a gente tem o preço de 5 quilos, não é? Então, se eu preciso comprar 10 quilos, eu vou gastar o preço de 5 quilos, mais o preço de 5 quilos, que é 15 e 20. Vou colocar aqui, então. O 15 e 20 mais 15 e 20, não é? Correto? Então, somo 20 centavos mais 20 centavos. Vou ter 40 centavos. 15 reais mais 15 reais, vou ter aí 30 reais. Olha, mas é o mesmo resultado do cálculo que eu fiz acima. Mas é uma outra estratégia, eu pensei de uma outra maneira. Você provavelmente pensou aí da sua maneira. Se você confere o resultado, muito provavelmente você acertou também. Uma professora apontou ali que eu poderia decompor. Vamos decompor, então, para fazer esse cálculo? Vamos lá. Por decomposição, eu tenho aqui, 15 e 20 mais 15 e 20. Então, 15 e 20 mais 15 e 20. Isso quer dizer que eu tenho 15 reais mais 15 reais mais 20 centavos, mais 20 centavos. E então, eu somo o 15 mais o 15. Então, tenho aqui, quantos reais? 30 reais. Aqui, somo os centavos, 20 centavos mais 20 centavos. 40 centavos, não é? Então, eu misturei aqui cálculo mental e uma decomposição. E então, eu somo 30 reais e 40 centavos. Também encontrei o resultado. E aí, tem uma série de outras maneiras de fazer esse cálculo. E isso, Arthur. Muito bem. O aluno Arthur disse que tanto faz. A maneira que você realiza esse cálculo. Desde que você considere todo o valor, todos os números. Muito bem. Vamos, então, pensar um pouco mais, porque temos outros produtos para calcular o preço. O feijão, quantos quilos eram? Vocês lembram? Natália precisava comprar quantos quilos de feijão? Lembram? E eu lembro dessa vez. Eram 2 quilos. Então, 2 quilos. Temos aqui o feijão. Olha. 1 quilo custa 8,50. Mas ela precisava comprar 2 quilos. Então, eu posso começar multiplicando 8,50 por 2. Então, eu multiplico o que está depois da vírgula por 2. Então, 2 vezes 50 centavos, 1 real. Então, eu vou colocar aqui 0,0. O meu 1 real inteiro vai para o lado esquerdo da vírgula. 2 vezes 8 reais. 16 reais mais 1 real, 17 reais. Já consegui um resultado. Mas eu tenho outras estratégias para também chegar a esse resultado. Que seria o quê? Já apontaram ali a Profabiana. Posso somar o 8,50 com o 8,50. Posso somar. Simplesmente duplicar o valor do feijão. Porque são 2 quilos e eu tenho o valor de 1 quilo apontado. Então, vamos fazer assim? 8,50. Uma outra maneira. Mais 8,50. Então, eu somo. 50 centavos mais 50 centavos, 1 real. Então, do lado direito da vírgula eu tenho 0. 1 real passa para o lado esquerdo. 8 reais mais 8,16. Mais 1 real que veio do lado direito. 17. 17 reais. Ou posso pensar aí em uma decomposição. Também. assim como eu pensei para o produto anterior. Vamos pensar que, então, eu tenho 8,50. Eu tenho 8,50. Mais 8,50. Opa, faltou a vírgula. 8,50 mais 8,50. Eu tenho 8 reais. Mais 8 reais. Mais 50 centavos. Mais 50 centavos. Então, eu somo. Posso somar, então, 8 reais mais 8 reais. Vou ter aqui 16,50. Mais 50 centavos. Mais 50 centavos. Mais 1 real. 16 reais. Mais 1 real. 17 reais. Também encontrei os 17 reais pensando em decompor o valor, em separar os reais dos centavos, não é? Então, a gente tem a composição de um valor que foi o mesmo que a gente encontrou quando a gente fez ali o algoritmo convencional, a multiplicação. Podemos perceber isso? Vamos seguir? Vamos juntos, então. Temos aí o óleo. Quantas latas de óleo eram? Vocês lembram? Eram duas. Duas latas de óleo. Olha lá. Olha. Que engraçado falar, olha o óleo. Mas olhem, é a lata de óleo. Cada um litro custa 3,50. E eram duas. Dois litros, portanto. Então, temos 3,50 mais 3,50. Podemos começar assim, então? 3,50, que é o preço de uma lata, mas eram duas. Mais 3,50. Então, eu somo aqui os centavos. 50 centavos mais 50 centavos, 1 real. 3,50 mais 3,00, 6,00, mais 1,00, que é proveniente aí do lado direito, não é? Quanto deu? 7,00. Coloco a vírgula. Já tenho um resultado, mas posso fazer isso de uma outra maneira. Vamos multiplicar, então, por 2? O 3,50 multiplicado por 2? 3,50... Vezes 2. Primeiro, eu vou multiplicar o que está aí do lado direito da vírgula, não é? A parte decimal. 2 vezes 50 centavos, 1 real. Então, eu vou ter o zero e o zero. Eu vou colocar o 1 inteiro, ou 1 real, para o outro lado da vírgula, não é? 2 vezes 3 reais, 6 reais. Mais 1, que é proveniente aí do lado direito. 7 reais também. E poderia fazer isso também a partir da decomposição, que eu vou deixar aí para você fazer e experimentar aí na sua casa. Vou seguir por aqui. Vamos juntos, então, para a próxima atividade. Vamos. Os professores colocam, para o Eduardo escrever, posso pensar que o dobro de 3,50 é 7. E está correto também, eu consegui resolver com o cálculo mental. Ah, mas se o cálculo mental para mim não faz sentido, porque eu não entendo dessa maneira. Tudo bem. Organize seu raciocínio, organize aí o seu cálculo com a sua estratégia e encontre o resultado. Sigamos. Se um litro de leite custa 2,80 reais, quanto custará uma caixa com 12 litros de leite? Vamos lá? Então, como é que eu vou pensar nisso? 2,80 vezes 12, não é? Proisolete já colocou ali, apontando para nós. 2,80 vezes 12. Vamos lá? 2,80 vezes 12. Vou começar multiplicando aí pela minha unidade do número 12. 2 vezes 80 centavos. Quanto dá? 1 real e 60, não é? Então, eu vou colocar os 60 centavos aqui. E vou colocar o meu 1 real para o lado esquerdo da vírgula. 2 vezes 2 unidades. 2 vezes 2 reais. 2 vezes 2 reais. 4 reais. Mais 1 real. 5 reais. Número 5. Então, agora vou multiplicar a minha dezena. Quando eu penso em dezena, já considero que tenho um zero. E então, parto para a minha dezena, vezes zero, que vai dar zero. 1, que é uma dezena. Uma vez 8, 8. Uma vez 2, 2. Ok? Então, tenho aqui uma soma. Vamos lá? O resultado que eu vou ter é... Da minha soma. 6. 8 mais 5. 13. Tenho aqui, conto uma, duas casas e tenho a vírgula, não é? Então, conto uma, duas casas e tenho a vírgula também. 33 reais e 60 centavos. Muito bom. Chegamos aí, então, a um resultado. Poderíamos ter outras maneiras de encontrar esse mesmo resultado. Se der tempo, a gente volta, mas eu quero seguir porque temos mais atividade. Então, vamos fazer apenas dessa maneira, juntos. Tá bom? Vamos seguir, então? Carlos quer comprar um notebook. Durante a sua pesquisa, encontrou o seguinte anúncio em uma loja. Veja aí a oferta. Notebook última geração, 3.280 reais e 40 centavos à vista. Se Carlos comprar esse notebook em quatro prestações, sem juros, quanto ele pagará em cada prestação? Ora, o Carlos viu aí uma oferta com o preço do notebook. A minha pergunta é, se ele comprar e pagar em quatro prestações, quanto vai ser aí cada parcela dessa prestação? Vamos calcular e descobrir isso? Os professores estão apontando ali que é uma divisão e que divisão é. Vamos fazer o registro? Olha lá. 3.280 reais e 40, vamos lá? 3.280 reais e 40, dividido por quatro. Como é que eu vou pensar nisso? Vou pensar aí em quanto vale o meu 3, em quanto vale o meu 2 nesse 3.280 reais? Então, eu vou pensar que o meu 3 vale 3.000 e o meu 2, 200. Então, aqui eu vou trabalhar com o número 3.200 dividido por quatro. 3.200 dividido por quatro. Que número que eu posso colocar ali na minha chave? Já para eu iniciar a minha divisão. 3.200 dividido por quatro. Posso pensar? Vou ter ali o número 800, não é? Então, eu vou colocar aqui o 800. Porque quatro vezes o número 800 vai me resultar no número 3.200. Eu estou trabalhando com a parte do lado esquerdo da vírgula apenas. Então, aqui eu tenho uma subtração. Então, aqui eu tenho uma subtração. Zero. Oito. Zero, zero. Sobrou 80 reais ainda para dividir por quatro. Posso pensar em dividir o 80 por quatro? Qual vai ser esse resultado? 80 dividido por quatro. Quatro vezes quanto se aproxima ou vai dar exatamente 80? 20, não é? Então, vou colocar o 20 aqui. Estou trabalhando apenas com a parte do lado esquerdo da vírgula. Então, quatro vezes 20, 80. 80 menos 80. Zero, zero. Terminei aí. Qual seria a minha parte inteira, não é? Sobrou os 40 centavos. Mas antes de eu pensar nos 40 centavos, eu vou somar aqui. O 800 mais 20. Vou ter o 820. Vamos, então, para a nossa parte decimal, para os 40 centavos? 40 centavos, estudantes do quinto ano, dividido por quatro. Vou ter aí quantos centavos para acrescentar depois da vírgula? 10 centavos. 10 centavos, não é? Exatamente, 10 centavos. 820 reais e 10 centavos. Isso, confira aí. Você pode, inclusive, conferir aí o seu algoritmo, sua divisão com uma calculadora, para você confirmar se o resultado é isso mesmo, não é? E aí você pode retomar aí o processo e corrigir alguma falha que possa ter havido. Bom, eu quero que vocês me apontem quais outras maneiras eu poderia usar para eu dividir esse valor de 3.280 reais e 40 centavos por quatro. Quais seriam outras maneiras? Ainda usando o algoritmo, eu poderia ter aí muitas maneiras de desenvolver aí uma divisão, não é? Essa é uma das partes mais difíceis das nossas aulas nessa maneira, porque eu sei que você, estudante, está fazendo e que talvez você tenha uma maneira muito característica de fazer esse algoritmo e esse cálculo. E então, eu quero pedir para você, assim, ao se confrontar com a maneira como eu apresento, olhe com atenção, mas não se desespere, pode ser que a sua maneira esteja certa, esteja correta, tá bom? Existem muitas maneiras de realizar um cálculo, muitas estratégias, tudo bem? Estou lendo aqui que, olha só, a Proérica disse, podemos dividir por dois e por dois novamente. Existem muitas maneiras de dividir, realmente, muitas maneiras de dividir. Professores apontam que os seus estudantes estão participando, muito bom. Pietro, parabéns, que bom que você estava na aula conosco. Nossa aula aí está praticamente se encerrando, eu agradeço imensamente a participação de vocês, professores. Essa foi a nossa aula número dois, amanhã retornamos, então, com aulas três e quatro da mesma sequência. Vou colocar a tela de avaliação para a nossa aula, em que você pode dizer o que achou da aula. Isso, são vários caminhos para o mesmo resultado. Proluana, obrigado pela participação e até a próxima Proisolete, como você escreveu. Até a próxima, colegas professores e estudantes do quinto ano. Um grande abraço.